Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, muito bom dia, boa tarde. O Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. O Jornal André Amorim é um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Não lembro como ele começar agora Se você quer saber, vamos mais no Jornal André Moins Já está lá, pra você E o telefone é o 021-2461-0 Tecla 1, atendimento De segunda a sexta Das 10h às 6h da tarde Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite E domingos, às 10h da manhã E o e-mail, brasil.com E o site, www.cagbrasil.com Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado Assim te declaramos, porque tudo te obra tal bem Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra E o dia Prostitutas Desesperada, uma senhora procura um padre Padre, eu estou com um problema Eu tenho duas papagaias, mas elas só sabem falar uma coisa E o que elas falam? Pergunta o padre Olá, nós somos prostitutas, vocês querem se divertir? Disse a senhora Isso é terrível, respondeu o padre Mas eu tenho uma solução para o seu problema Levo seus papagaias para a minha casa e eu as colocarei junto com meus dois papagaios Os quais ensinei a rezar No dia seguinte, a mulher levou seus papagaios para a casa do padre Assim que foram colocadas na galerona, elas disseram Olá, somos prostitutas, vocês querem se divertir? Ao ouvir isso, um papagaiou olhou para o outro e disse Jogue o texto fora, nossas preces foram atendidas As notícias, por favor E agora no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Aposentado até 2004, pode ganhar mais 9% Segurados que se aposentaram entre 1999 e 2004 Prejudicados pelo início do fator previdenciário Podem recuperar na justiça o valor perdido É possível questionar a regra usada pelo INSS Quem ganhar são ter adeito ao aumento e atrasados Detais na página 22 do dia Concursos do Rio tem 674 vagas só para negros e índios Detalhes na página 19 da Sessão Economia Na página 44 da Sessão Ataque Justiça determina a busca na casa de luxo para pagar dívida a Edmundo Na página 11 da Sessão Rio de Janeiro Garotinho diz que sofre ameaça de morte e gabinete é vistoriado Na página 41 da Sessão Tera Notícias Insensato Coração Léo vai ser desmascarado por Marina após o casamento Governo negocia com bombeiros Acampados na frente da Assembleia Manifestantes recebem apoio da população E pedem libertação de presos Estágio admite conversar com militares que exigem maiores salários E pode conceder vale-transporte Promotor da Justiça Militar Afirma que bombeiros cometeu um crime ao invadir quartel Detais entre as páginas 4 e 6 do dia E na coluna informe do dia na página 8 No guia O Dia de Viagem O seu jornal O Dia O Encanto da Disney Na estreia do novo Guia de Viagem Saiba porque os brasileiros são loucos por Orlando Aliás o novo Guia O Dia de Viagem é patrocinado pelo Grupo Águia Muito bem E agora as notícias do site Ofuxico Ronaldo é homenageado no Museu de Futebol em São Paulo Fenômeno ganhou uma holografia Ronaldo foi homenageado em um evento organizado pela Duracell Na tarde de ontem, segunda-feira, dia 6, no Museu do Futebol No estádio do Pacaembu, em São Paulo O ex-jornador de futebol participou da coletiva de imprensa Um dia antes de se despedir definitivamente dos gramados Na posição de atacante O amistoso da seleção contra a Romênia Que marca a despedida do fenômeno vestido na camisa canarinha Vai ser transmitido ao vivo pela Globo após insensato coração A marca preparou uma surpresa ao atleta Uma holografia na qual Ronaldo aparece em 3D Interagindo com uma bola e ficará no estádio Enquanto o fenômeno conversava com a imprensa Uma equipe de Duracell atualizou os principais tópicos do encontro pelo Twitter E revelou que ele estava de bom humor Interagindo com os jornalistas e fazendo com que todos caíssem na gargalhada Durante o bate-papo, Ronaldo revelou que gostaria de jogar para sempre Ronaldo fala sobre a Copa do Brasil e que gostaria de poder jogar para sempre O fenômeno diz que se não fossem as dois Sonhei em jogar a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, postou a equipe No futuro, Ronaldo tem planos assistencialistas e quer abrir uma ONG Ronaldo anuncia que em breve anuncia uma ONG com seu nome para ajudar crianças carentes O evento ainda contou com a participação de Ronald Primogênito do ex-gelador, fruto do relacionamento com o Milênio Domingues Fazendo uma surpresa ao pai e entregando uma camisa Aliás, o site de O Fuxico é www.ofuxico.com.br Repetindo, www.ofuxico.com.br www.ofuxico.com.br E agora a última do Jornal André Amorim E a última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim Gugu ganha beijo na boca e sua assistente de palco O apresentador reproduziu uma cena de novela e se surpreendeu Essa Gugu e o Beto não esperavam O apresentador foi surpreendido em seu programa no domingo, dia 5, na Record Ele fazia uma cena da novela, Vidas em Jogo da Record Quando recebeu um beijo na boca de Dani, uma de suas assistentes de palco Lá o que exibiu a cena da trama em que a personagem divina E a Vanessa Gerbelli tenta pedir o divórcio ao marido E desiste ao descubro que ele vira milionário da loteria Gugu pede a opinião da plateia sobre o que faria se estivesse no lugar de divina Na sequência, o próprio apresentador convocam a sua assistente para fazer a mesma cena com ele E é aí que o Gugu é agarrado pelo assistente e beijado na boca Surpreso, o Gugu rir da situação e pergunta O que o dinheiro não faz? Muito obrigado pela companhia e pela audiência Jornal André Amorim fica por aqui Fui! Música Música Tchau, tchau.